Olá, você que acompanha a TVNBR, assiste agora a mais uma edição do nosso Boletim de Notícias. Mais transparência para acompanhar a execução de quase 100 mil obras em todo o país. Informações como valores investidos, o andamento físico da construção, a execução financeira e o local das obras com recursos federais estão disponíveis para consulta no painel de obras lançado hoje pelo Ministério do Planejamento. Que tal saber como anda aquela obra do seu município pelo computador ou pela tela do celular? Com a plataforma painel de obras criada pelo Ministério do Planejamento, é possível acompanhar como está a construção de hospitais, creches e estradas perto da sua casa. A plataforma reúne informações de mais de 90 mil obras em todo o Brasil, custeadas pelos programas SICONVE, PAC e também pelo programa Avançar. Os dados correspondem a 1 trilhão e 230 bilhões de reais em investimentos em obras iniciadas desde 1998. O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. O cidadão pode conferir se a obra foi cancelada, se ainda está em execução ou se foi concluída e como está a prestação de contas. Também dá para saber a quantidade de obras em cada estado e município. Para o Ministério do Planejamento, essa ferramenta ajuda o governo a ter um acesso unificado às informações que antes estavam em vários sistemas. E para o cidadão, uma forma mais fácil de controlar o andamento das obras que vão beneficiar a comunidade. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o portal facilita o controle de como é gasto o dinheiro público. Sabemos que o caminho do desenvolvimento do país passa pela transparência, então é mais uma ferramenta que é disponibilizada para que o cidadão exerça a sua cidadania, acompanhe os recursos que, por mais que a gente chame de público, nada mais são do que recursos fruto do pagamento dos impostos de cada cidadão. E eu tenho certeza que o caminho que hoje a administração segue de abertura de seus dados, de fornecimento de informações, ele é o caminho correto para que a gente consiga realmente otimizar a aplicação dos escassos recursos que nós temos para a grande gama de atividades que o Estado tem. Está querendo mais informações sobre aquela obra perto da sua casa? Então anote aí o endereço, paineldeobras.planejamento.gov.br. E a arrecadação federal para o mês de março atingiu a marca de mais de 105 bilhões de reais, o melhor resultado para o mês nos últimos três anos. Essa quantia inclui valores obtidos com impostos, contribuições e outras receitas. Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, a arrecadação registrou um crescimento real, ou seja, acima da inflação de cerca de 8,5% e chegou a mais de 366 bilhões de reais. Esse é também o melhor resultado para o primeiro trimestre desde 2015. Segundo a Receita Federal, o resultado se deve à recuperação da atividade econômica. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais tem se destacado quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro, 66 mil vagas de emprego foram abertas, com destaque para os pequenos negócios, que tem muitas histórias de sucesso para contar. Habilidade com a tesoura, atenção e carinho com cada cliente. Assim, o Willis foi conquistando seu espaço no mercado de beleza na capital federal. Ele conta que começou como a maioria, trabalhando para os outros. Aos 20 anos de carreira, percebeu que precisava investir em um negócio próprio. Desde então, virou empresário e não parou de crescer. Nós começamos num salão pequeno, tinha cinco funcionários, e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários. E agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. Tatiel é uma das funcionárias do salão. Quando foi contratada há quatro meses, estava desempregada. Agarrou a oportunidade e hoje é responsável pelo marketing da empresa. Fico atenta aos clientes, para poder ver se eles estão tudo certo, já foram atendidos. Vejo com os profissionais também, como é que está o procedimento das clientes, para a gente manter tudo assim alinhado. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro deste ano, aproximadamente 66 mil vagas foram abertas em todo o país, sendo 46 mil empregos gerados pelo pequeno negócio. As pequenas empresas foram as últimas a começar a demitir, a ter problemas econômicos e são as primeiras a sair da crise, no sentido de que praticamente todos os empregos que foram gerados aí, desde que a economia começou a ter uma retomada no ano passado, todos os empregos que foram gerados na economia foram de pequenos negócios. E o governo vem se empenhando em construir políticas que contribuem para a geração de empregos. O Ministério tem feito isso através de qualificação profissional, através de cursos que são ministrados totalmente online, na Escola do Trabalhador. E hoje nós temos, com apenas quatro meses de criação, mais de 300 mil inscritos para curso de qualificação profissional. Isso tem sido muito positivo, isso aí tem sido uma forma de poder ajudar o trabalhador a se credenciar para a sua vaga de trabalho. A segurança foi tema de uma reunião que aconteceu hoje aqui em Brasília, com a presença do ministro Raul Jungmann e representantes do Colégio de Defensores Públicos Federais. No encontro, foi discutida a proposta de um mutirão a ser realizado em todo o país para avaliar a situação de presos provisórios. De acordo com dados do Ministério da Segurança Pública, 40% da população prisional é formada por presos provisórios. A ideia é que os mutirões sejam feitos a partir de informações tiradas do Banco de Dados dos Poderes Judiciários Estaduais. Cada preso receberia então suporte e assistência jurídica individual e, nos casos devidos, as prisões seriam revistas e viabilizadas às concessões de liberdade. Após a reunião, em conversa com a imprensa, Raul Jungmann criticou os governadores dos estados, que, segundo ele, não estão repassando as informações sobre segurança pública para o governo federal. O ministro destacou ainda que o prazo limite para o envio dessas informações é o dia 23 de maio. Boa parte deles não está enviando as informações sobre a criminalidade, a violência e o sistema carcerário. Sem essas informações, como é que nós podemos atacar o problema? Como é que nós podemos saber aonde o problema se manifesta, em que territórios, aonde ele é maior, em que município, em que estado? Sem essas informações, e por isso o pedido que nós fizemos aos governadores, nós não podemos fazer uma política de segurança, de redução da criminalidade e da violência, como o Brasil hoje exige. E então nós dissemos, porque inclusive está na lei, que aqueles que não enviarem essas informações até o dia 23 de maio, nós não vamos mais repassar dinheiro, nós não vamos passar recursos. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música